Bom senhoras e senhores, vamos continuando o vídeo, que encerrou aí aos 16 minutos, quando nós falamos o Abraço Cartier, encerrou, porque a memória do celular está cheia aí, nós não sabemos, não sabemos mexer com informática, o celular, a parte técnica do YouTube, essa parte técnica aí, nós não sabemos mexer, esperamos que o dia apareça, que nos ensine né, para limpar a memória aí, para não acontecer isso, mas vamos dar continuidade agora, o vídeo já está chegando ao seu final, essa será exatamente a segunda parte do vídeo da madrugada do dia de hoje né, então o que é que ocorre, é mais uma vez um abraço aí para o nosso grande Cartier, é, no sábado nós íamos costumeiramente, bateu um rachinho aqui, joga-bola, racha aqui, não será joga-bola, aquele racha na rua mesmo assim, um campinho aqui de futebol, nós batíamos aquele futebol todos os sábados né, a galera que não trabalhava batia todos os dias né, e que não estudava a tarde também, mas como nós estávamos trabalhando, só tínhamos o sábado para jogar, domingo já era praia né, domingo era praia, aí o que é que ocorre, estava batendo bola lá e deu mais ou menos quatro e meia, quatro, quatro e meia da tarde né, dezesseis horas, dezesseis horas de frente terminou, espere aí, nós viemos correndo para casa né, inclusive a bola era minha, correndo para casa, terminou o jogo para justamente não perder o aquecimento para tomar um banho né, para tomar um banho legal, quando eu vou adentro aqui em casa eu vi aquele barulho, o mesmo barulho, mexendo nas telhas, aí tudo claro, quatro horas da tarde, eu, mãe, quem é, o papai está mexendo aí nas telhas, aí ela disse, não, é, estou ouvindo, não tem ninguém mexendo em telhas, não, você não está ouvindo não o barulho que eu estou ouvindo, não, aí cadê o papai, o teu pai está indo no quarto dele, o papai estava nesse quarto aqui ao lado, aqui onde eu estou dormindo agora, no mesmo local onde eu coloco a rede, colocava e dormindo, e o papai dormindo, e quem está mexendo aí, tem aqui um, que a gente chama de beco, aqui um espaço entre uma casa e outra, que fica para o nosso lado né, é nosso, pertence a nós, aí o que é que ocorre, eu passo rapidamente por essa porta aqui, correndo e vou olhar, quando eu vou estar lá o camarada, joelhos em cima da casa vizinha, mexendo nas telhas do quarto, quem era exatamente esse colega meu, que havia falecido, desencarnado no dia 21 de outubro de 1978, uma sexta-feira à noite, para o sábado, nessa doará, aí eu voltei para ele, não acreditei, você vê, eu não acredito, eu olhei, do jeito que ele não havia falecido, calça jeans descalço, sem camisa, em cima da casa dele, mexendo nas telhas daqui, aí eu arrudiei, adentrei, quando subi, ele não estava mais, não vi mais, aí eu fui na casa, bati na porta lá, não tinha ninguém em casa, já era um outro morador, outra família que morava lá, a dele havia se mudado, eu fui na casa da sogra, da mãe da sogra que estava morando aqui, pedia, ela disse, é, foi passar de fora, deixar a chave aqui comigo, para mim já é chave, para me tirar qualquer dúvida de se falar, não quero falar com nenhuma dúvida, aí até o já, o neto dessa senhora lá, foi comigo, tinha uns 10, 12 anos, abri a porta, molhei para o telhado, tudo normal, não tinha nada destelhado, entrei na casa toda, e quando adentriu o quarto dele, eu senti a presença dele, e a energia, aí, tive a mais plena e absoluta convicção de que tinha visto, eu vi, claro, mais claro, mais claro do que a noite, seja claro, era de idilte, eu ouvi, nitidamente, sem nenhuma dúvida, não me contaram, eu vi, vi, aí, passei essas informações para o papai, e o papai disse, se preocupe, não é daqui para frente, se não vai mais se repetir, realmente, a partir desse dia, nunca mais se repetiu, eu não entendia nada, eu nunca tinha estudado nada sobre essa ciência chamada de espiritismo, mas meu pai era respeito, e ele fez lá as orações dele, tudo umas providências, né, como falou, e eu não fui perguntar para o pai do homem, de muito respeito, muita palavra, tinha e tenho muita admiração por ele e respeito ainda, mesmo ele desencarnado, continuando respeitando do meu jeito, então quando ele dizia, vou fazer alguma coisa, vou resolver o problema, ele tinha certeza de que ele resolveria, ele mesmo ficava tranquilo, pronto, acabou, nunca mais houve nenhuma manifestação do espírito desse rapaz, aqui nessa casa, assim, comigo, nem com qualquer outra pessoa que eu tenha tomado conhecimento, eu fui contar isso para o irmão dele, que houve, o Zicardo Amoni, pouco, ele não acreditou, tudo bem, é um direito que todo mundo tem, né, dizia, e acreditar, ou não, inclusive você que está nos vendo nesse exato momento, através do canal Afonso Machado e o Jornalista, ok? Se você acreditou, bacana, se não acreditou, tudo bem, também bacana, obrigado por ter assistido o vídeo, ter ficado conosco até agora, agradecendo a todos de coração, né, pelo carinho, da atenção, da audiência e de ter estado conosco até agora, ouvindo essa história, mais uma história de Afonso Machado, que pode, acreditem, história verdadeira, tá, realmente aconteceu, mas se você não acredita, tudo bem também, não mais, valeu Deus, valeu Jesus, por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal. Agora vamos desligar a nossa máquina filmadora, que é exatamente o celular. Então, mais a todos, muito bom dia, paz, saúde, felicidade, muita saúde, muita saúde, muita paz e muita felicidade sobre as proteções de nosso Senhor Jesus Cristo e de Deus, Pai, todo poderoso, Criador do céu, da terra e de todo o universo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau.